Yaxoba, Yaxoba Yaxoba, Yaxoba Yaxoba, Yaxoba Yaxoba, Yaxoba Yaxoba, Yaxoba, Yaxoba Yaxoba, Yaxoba, Yaxoba Yaxoba, Yaxoba, Yaxoba Yaxoba, Yaxoba, Yaxoba Felizmente apaixonado estou Quer ser o seu amado, quero ser seu tamagoshi Japonesa, vou dizer, arregador De onde ouvem comi o seu suti Felizmente apaixonado estou Quer ser o seu amado, quero ser seu tamagoshi De carinho, de beijo, muito jeitinho, de cara, mamadeira, com bovinho, de saquê Tô aprendendo um apetite pra te enrolar, cara, capoeira e praticar o cara bem Alguém aqui, eu te deixo, sei que eu não posso, eu já Fica que eu me entendi, eu fiquei sem banheiro Hum, eu tenho um real, você também não tem E uma moedinha de risco, eu tenho um real, eu tenho nem E uma moedinha de risco, eu tenho um real, eu tenho nem E uma moedinha de risco, eu tenho um real, eu tenho nem Hum, eu tenho um real, eu tenho um real, eu tenho um real Maui, oi! Tomei, oi! Ui! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.